A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, desta vez para estudarmos juntos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Ela estava rindo porque ela achou que eu ia errar, né? Eu li seu pensamento. O que é isso? Agora ela está fazendo bullying. O próximo programa, quem vai iniciar é Maria de Fátima Miranda e eu e o Paulo Renato vamos ficar aqui só olhando. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos estudar o Livro dos Médiuns. Junto com ela, Maria de Fátima Miranda, com o Pará, 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 Pará. Que Jesus nos conduza. Tá bom. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Graças a Deus. Então vamos pegar o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 5, que trata das manifestações físicas espontâneas. O tópico que nós estamos estudando é fenômenos de transporte, né? Que é um tópico aí até polêmico, difícil, né? Nós estamos indo bem devagar, programa após programa, conversando. E hoje vamos no item 98, ok? Então vamos nós aqui. Kardec diz o seguinte. A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito cujas comunicações trazem o cunho incontestável de profundeza e lógica. Muitas delas aparecerão no curso desta obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de Paulo e como protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Então Erasto, Paulo Renato, era discípulo de Paulo? Sim, houve um outro Erasto também, mas que era administrador de uma cidade que não cabe. E esse realmente era aquele que acompanhava Paulo, discípulo dele. Vou deixar Maria de Fátima Miranda ler para poupar a minha voz que hoje não está boa. Parará, parará, parará. Vamos lá. Parará, parará, parará. Quem deseja obter fenômeno desta natureza precisa ter consigo médios a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médios lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a menor impressão, as mais insignificantes, a mais insignificante sensação, as que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médios para os efeitos físicos de tangibilidade e de transportes. Efetivamente, quase de todo desprovido do invólucro refratário que, na maioria dos outros encarnados, o isola, o sistema nervoso dessas pessoas as capacita para a produção desses diversos fenômenos. Assim, com um indivíduo de tal natureza e cujas outras faculdades não sejam hostis à mediunidade, facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. A fortiori, os mesmos resultados se conseguirão se, em vez de um médio, o experimentador dispuser de muitos igualmente bem dotados. Aqui eu faço uma pausa. Se você tem um médium de efeito físico com grandes possibilidades, juntando ele com outros, os espíritos poderão tanto fazer o movimento de objetos com mais facilidade, quanto o próprio transporte de objetos também de uma maneira menos complicada, porque é preciso que tenha o ectoplasma, o fluido vital, para a produção dos fenômenos de efeito físico. com uma abundância e penetrabilidade bem maiores. E ele continua. Mas, da produção de tais fenômenos, agora observa que é muito interessante isso, mas, da produção de tais fenômenos, a obtenção dos de transporte, há um mundo de permeio, porquanto, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar, senão, por meio de um único aparelho mediúnico. Isto é, muitos médios não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Então, ele caracteriza que, no fenômeno de transporte, é o único médium que tem as características próprias que vai oferecer. Porque senão vai oferecer conflito, porque tem que haver afinidade fluídica entre o médium e o espírito. Isto. Porque existe toda essa técnica que nos escapa a percepção, desse transporte, penetrá-lo no ambiente, sem desagregar matéria, como nós já vimos, é diferente da pancada. Porque vários médios, cooperando no efeito físico de pancada, de suspensão, é só energia que soma. Mas, no caso do transporte, pelas características, é mais complexo. É interessante que ele coloca aqui em cima que ele chama o médio apto a esses fenômenos, ele chama de sensitivos. Ele fala que chamarei sensitivos. Interessante a nomenclatura, que nós poderíamos chamar médios de materialização, médios de transporte. Sim, sim. Mas ele classifica como sensitivos. E justamente fala dessa expansão e penetrabilidade. É isso aí. Quer dizer, não basta só ter a energia em si, é preciso ter a energia apropriada ao fenômeno. Nas condições. Na quantidade e nessas condições que ele descreve. Fala para nós aqui, resumidamente, mas que nós desconhecemos na essência. E ele fala que essas energias também têm que ter a condição de penetrabilidade. Quer dizer, elas têm que se associar, de alguma forma, à intimidade da matéria que ele deseja. É uma energia própria. Uma energia própria. Incrível. Por isso que você... Desculpa, por isso que você fez aquela observação da precisão do Erasto. A nível de que muitos de nós não têm a maturidade para acompanhar a profundidade do raciocínio dele. É. Aí a pessoa pode estranhar, mas tem coisas que a gente aceita pacificamente e outras, nos mesmos termos de argumentação, a gente rejeita. Sim. Porque o próprio André Luiz, na expressão do Chico, na fala do Chico, ficou dois anos para harmonizar as suas energias para a do Chico, para dar... para produzir os livros com a clareza que nós conhecemos da chamada coleção de André Luiz. Então, não é efeitos intelectuais, digamos assim. Guardando as proporções, é efeitos simples. Se para efeitos intelectuais, a fim de filtrar com clareza, de transmitir com clareza a informação vinda do mundo espiritual, André Luiz teve que se ajustar às energias do Chico por dois anos, aproximadamente. Imagine o que não se é exigido em termos de harmonização de energias para um fenômeno dessa natureza, que é de transporte e penetrabilidade da matéria. Então, entram forças e técnicas aí que realmente a gente não pode ter a pretensão de conhecer. nós tratamos com as informações dos benfeitores espirituais no limite da nossa compreensão. Então, eles restringem, muitas vezes, o palavreado, a informação, de forma que a gente não vai distorcer aquilo que eles haviam dito. E eles até falam o próprio em obras póstumas. E aqui, no livro dos Espíritos, lá no finalzinho, ele fala que é preciso que a gente tenha as coisas mais detalhadas, porque todo ensino geral a gente tende a se perder nele. Então, enquanto eles não podem dar as coisas mais detalhadas, porque é preciso aguardar o nosso desenvolvimento intelectual, inclusive. Então, eles também restringem as informações nesse sentido aí. Uma hora, com certeza, nós teremos informações de maior profundidade e de maior clareza, porque poderemos interpretá-las bem. Interessante. Vamos nós, seguindo. Sucede até que, ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao Espírito que opera lhe obsta radicalmente a operação. É uma energia, né? Há estes motivos a que, como vedes, não falta importância, acrescentemos que os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos que não podem ser obtidos, senão com médios superiormente dotados, com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. E aí, meninos, vai comentar esse eletromediúnico aí? Quer dizer que a pessoa não se torna médios para efeito físico ou de transporte só porque quer e só porque é médio. Ele fala que é preciso uma aparelhagem apropriada. Essa aparelhagem apropriada é o próprio corpo físico. o sistema nervoso dele é desenhado lá no mundo espiritual. André Luiz mostra muito bem isso. O sistema nervoso dele é desenhado de forma que a menor excitabilidade ele expanda, ele produz ou ele libere as energias que são energias físicas, fluido vital, que libere essas energias para que os espíritos que vão manipular o fenômeno, eles possam dar a ela, potencializá-la com a sua e dar a ela a qualidade adequada ao fenômeno que ele queira produzir. Mas mesmo aí vai depender da quantidade de energia que o médio pode liberar. E aquilo que vai ser transportado, né? Transportado tem a ver com o peso, com a massa, com a distância, porque às vezes o médio tem condições físicas de ceder elementos fluídicos, fluido vital, para a produção, deslocamento de determinados objetos a uma distância pequena, porque consome, a energia consome. Enquanto ele está transportando, aquela energia vai se desfazendo. Então, às vezes, por questões do médium, questões aí que nos escapam, por falta da qualidade, digamos assim, de durabilidade, não sei se a expressão seria essa, mas das energias cedidas, o espírito, às vezes, só pode tirar de um cômodo e colocar no outro. Ele não poderia levar para outro lugar, entendeu? Porque as energias se consumiriam muito rápido, aquelas energias recebidas por ele. E a quantidade dela também possivelmente não estaria de acordo. Naquele livro que nós citamos em uma determinada reunião, na passada, nós lembramos do livro do Ernesto Bozzano, do fenômeno de transporte. Quando perguntaram lá, os pesquisadores perguntaram ao médium, acho que ele era um fakir, fakir não, um yogi da Índia, de grande poder, perguntaram a ele se ele poderia trazer objetos de outros lugares e da terra. Ele falou, no meu caso, eu só posso trazer da Índia, eu não consigo pegar de outro lugar. é interessante porque lá ele coloca, é muito interessante esses relatos registrados, ele chama dos espíritos elementais, ele fala que os espíritos mentais, que os espíritos mentais o auxiliam, quer dizer, não é ele que promove o fenômeno de transporte, ele chama de espíritos mentais e ele diz que alguns deles os servem cegamente. É interessante essa colocação porque associando ela ao, por exemplo, livro Libertação, nós vemos lá também esses elementos mentais que são aqueles entidades, até Harry Potter mostra muito bem isso, aquelas entidades lá que servem aos senhores cegamente, estão na condição pré-humana, não são ainda categorizados como seres humanos, estão aqui, estão lá no exercício para a primeira encarnação na humanidade, mas eles são realmente serviçais de inteligências mais superiores, superior no sentido relativamente a eles, em relação a eles, não significa nobreza de sentimento. Kardec fala sobre esses espíritos que são os elementais, que muita gente não acredita, mas os espíritos deixaram claro que esses espíritos existem e não são seres sobrenaturais, são apenas espíritos que estão numa fase de transição mais evidenciada entre o reino animal e o reino menal, já muito próximo das primeiras encarnações humanas. É, eu achei interessante quando eu li esse livro do fenômeno de transporte, eu achei interessante esse relato do pesquisador lá com o Yogi, quando ele fala do guia, do espírito mental. Aí eu fiquei pensando justamente, aquilo que nos parece estranho, inverossímil, como se diz, no Harry Potter, como é que ele foi achar aquilo ali? Onde ele foi achar? Que parece ficção, mas na verdade ele está fazendo um registro daquilo que ele viu no mundo espiritual. Aqueles elementais que ele registra lá, eu não lembro o nome que ele dá no filme, aquelas entidades. Eu também não lembro. Mas é interessante porque ele... Como se fosse espírito da natureza. Ele foi naqueles ambientes mais próximos à terra que aqueles espíritos atuam. Como o André Luiz mostra lá muito bem, repito, no livro Libertação. Então, mas o que eu acho interessante é isso, que o Yogi falou, não, não sou eu que faço. É aquele guia, aquele espírito mental lá o que faz. E ele ainda fala para o pesquisador, fala, se você entrar nas condições que eu vou te sugerir de meditação, você também poderá vê-los. mas o pesquisador não quis porque é coisa de anos e anos e anos. É interessante. Olha, no YouTube tem um vídeo que fala Chico Xavier e os espíritos do mar. É Chico que veio aqui ao Rio fazer alguma tarefa e tinha um tempo, aí foi com uma amiga à praia e ele descreve para ela os espíritos do mar. Entendeu? Interessante. Eu vou passar para você depois e para o Eduardo para vocês verem. Muito interessante. Os ouvintes devem estar perguntando, vai passar para eles dois e para a gente. Não, mas eu falei no YouTube, o título é Chico Xavier e os espíritos do mar. Então, anotem aí e é só pesquisar. Vamos voltar ao texto? Então, você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, nós estamos aí no item 98, já caminhamos alguns parágrafos, vamos dar continuação aí. Vamos lá, Miranda. Deixa eu chegar lá, porque eu parei aqui, não é? As naturezas impressionáveis, já li isso? Já. Calma aí que agora é... Já, já li, depois foi falado do sensitivo. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram, já lemos isso, já. Já, já. Então, mas da produção de tais fenômenos também já li. então agora, nesse parágrafo, nós vamos ver quando ele começa assim, a esses motivos, a que, como vedes, não faltam importância, acrescentemos que os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos. Você tinha lido eletromediúnico. É, isso que eu estou procurando aqui. Eu vou chegar nele agora. Que não podem ser obtidos, senão, comédios superiormente dotados, com aqueles, uma palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que de melhores condições oferece. Isso, agora... Em geral... Agora é o próximo parágrafo aí. Em geral, os fatos de transporte são e continuarão a ser extremamente raros. Isso já naquela época, não é? Já era raro naquela época, hoje em dia mais ainda. E aí vão perguntar, por que é raro? Porque não há necessidade desse tipo de fenômeno. O fenômeno é mais para impressionar aos olhos, mas não traz a convicção. O que traz a convicção é o estudo e o entendimento da doutrina. Isso. Não há necessidade dos Espíritos para ir transportando as coisas, até porque... Sem ninguém entender nada. É, e exige um trabalho imenso, uma movimentação de energia imensa, para nada. Que pode ser usada em socorro dos Espíritos. É, porque eles usam muito essas energias para trabalhos de cura. Coisas que sejam efetivamente importantes. Agora, ficar trazendo florzinha, ficar fazendo perfume, isso não traz convicção. Não é para atender capricho, né? Isso não traz convicção. Ao contrário, as pessoas veem e continuam as mesmas. Não preciso demonstrar porque são e serão menos frequentes do que os outros fenômenos de tangibilidade, do que digo, vós mesmos podeis deduzi-lo. Demais, estes fenômenos são de tal natureza que nem todos os médios servem para produzi-los. com efeito é necessário que entre o Espírito e o médio influenciado exista certa afinidade, certa analogia, em suma, certa semelhança capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispirítico do encarnado se misture e una, se combine com o fluido do Espírito que queira fazer o transporte. Já falamos sobre isso, né? Isso é o que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender que os Espíritos não podem fazer tudo em relação à questão dos fenômenos mediúnicos. É preciso que haja autorização para o fenômeno porque pode haver sintonia fluídica entre o médio e o Espírito. Ele pode ter a condição e saber fazer, mas ele pode não ter a permissão. Espíritos superiores podem impedir que o fenômeno aconteça. É isso que é importante a gente frisar, né? Porque senão a pessoa vai ficar preocupada. Será que eu tenho essa possibilidade de expansão de energia e o Espírito do mal, digamos, vai usar essas energias para me causar prejuízo, a minha família? Então, é importante nós frisarmos isso que nenhum de nós faz o que bem entende a qualquer tempo. É verdade. Tem regra, tem regulamento. Tem regulamento. Tudo precisa da permissão de Deus. O próprio Jesus Cristo mostra isso, nas limitações em que ele se vê lá muitas vezes de curar ou de não curar. Quando ele dizia que fazia a vontade de Deus. Se fazia a vontade de Deus, de Deus naturalmente condicionava a vontade dele, o querer dele a Deus. mesmo que o Espírito queira fazer qualquer produção de fenômeno, ele tem que antes de tudo perguntar ou pensar se Deus vai permitir. Como dizia o apóstolo Tiago, ninguém diga vou fazer isso ou aquilo amanhã. Diga se Deus o permitir. Se Deus o permitir. Para concluir esse parágrafo, ele diz assim, deve ser tal esta fusão que a força resistente dela se torne, por assim dizer, uma. Do mesmo modo que, atuando sob o carvão, uma corrente elétrica produz um só foco, uma só claridade. Por que essa união, essa fusão? Perguntareis. É que, para que estes fenômenos se produzam, necessário se faz que as propriedades essenciais do Espírito motor se aumente em algumas das do médio, com algumas das do médio, que o fluido vital indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos é a panágio exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o Espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então pode, mediante certas propriedades que desconheceis do vosso meio ambiente, isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Interessante. Essa outra parte, lê aí, a sequência. Não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam, mas, antes que alguns anos tenham decorrido, antes que uma existência de homens se tenha esgotado, a explicação destas leis e destes fenômenos vos será revelada e vereis surgir e produzir-se uma variedade nova de médios que agirão no estado catalépico especial desde que sejam medianizados. Então, os Espíritos vão, aos poucos, nos trazendo as informações, né? Nem tudo na hora que nós queremos, mas tudo no seu tempo. Isso. Justamente. Um minutinho, Paulo Renato. Não, é importante, volto a frisar aquilo que você levantou. Nós não estamos ao sabor do acaso e sujeito à vontade de quem quer que seja encarnado ou não. Tudo que nos acontece ou que venha nos acontecer será sempre como sempre foi com a permissão de Deus. E Deus não permite nada sem um fim justo, sem um fim nobre. Isso é que é importante a gente ter fortalecido na alma. E dito isto, vamos encerrando por aqui, mas continuaremos aí o item 98, o item grande, as explicações aí do Espírito Erasto no próximo programa, semana que vem, vamos continuar aí tentando entender esse tema complexo do fenômeno dos transportes. Muita paz a todos e até lá. Muita paz que Jesus nos conduza. Deus nos abençoe. você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênia Oliveira para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz. Estamos aqui novamente para estudar a Revista Espírita de 1858 a 1868. e acompanhados pelo nosso querido irmão Pablo e novamente para estudar essa revista. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Astênio, terminamos mais um capítulo, uma avaliação. Sim, no nosso último encontro nós estudamos a respeito de uma lição de caligrafia por um espírito. Foi, assim, bastante interessante. E hoje a gente continua a Revista Espírita de julho de 1858 e tem o título de correspondência. Nesse caso aqui específico, Kardec vai pegar algumas correspondências que ele recebeu, no caso aqui eram de correspondentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de outras cidades ou de outros países. E aí ele começa aqui com uma correspondência datada de Bruxelas em 15 de junho de 1858. A gente observa, então, que a correspondência foi enviada a Kardec ou foi escrita, pelo menos, em 15 de junho de 1858 e já estava sendo publicada por Kardec na revista de julho de 1858. Obviamente que para que Kardec se apressasse em publicar a correspondência uma vez que ele tinha tanto material em poder dele é porque ele considerou especialmente importante essas correspondências. Então, a primeira correspondência aqui foi escrita pelo senhor Jobar, que era diretor do Museu Real da Indústria. Esse Jobar, a gente, quem tem lido a revista Espírita e até quem leu o livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, em que Kardec organiza, reúne uma série de mensagens de espíritos nas mais diversas condições de desencarnados, começando pelos espíritos felizes, dentro dessas comunicações de espíritos felizes há várias desse Jobar, isso lá no livro O Céu e o Inferno. Então, aqui o Jobar está encarnado, mas lá no Céu e o Inferno obviamente ele já estava desencarnado. Então, depois que o Jobar passou a se corresponder com Kardec, não tardou muito que ele viesse a desencarnar, já que tem comunicações dele como espírito lá no livro O Céu e o Inferno. Bom, então, o Jobar escreve que era diretor do Museu Real da Indústria, então era um homem muito culto, muito respeitado, lá em Bruxelas, ele escreve para Kardec dizendo o seguinte, meu caro senhor Kardec, recebo e leio com avidez vossa revista espírita e recomendo aos meus amigos não a sua simples leitura, mas o estudo aprofundado do vosso O Livro dos Espíritos. Então, aqui ele menciona duas fontes, ele fala que ele lê a revista espírita com avidez e que ele, então, pessoas interessadas, então, pessoas de alto valor liam a revista espírita, essa que nós estamos aqui hoje com a possibilidade de ler, né? Mas ele recomendava aos amigos dele não apenas a simples leitura do Livro dos Espíritos, mas o estudo aprofundado do Livro dos Espíritos, né? O estudo mesmo, né? Isso. O Livro dos Espíritos tinha sido publicado no ano anterior, em 1857. Aí prossegue o Jobar na sua, talvez, primeira carta dele a Allan Kardec. Ele fala assim, Eu lamento bastante que minhas preocupações físicas não me deixem tempo para os estudos metafísicos, embora os tenha levado bastante longe para pressentir quanto está esperto da verdade absoluta, sobretudo quando vejo a coincidência perfeita que existe entre as respostas que me foram dadas e as vossas. Então, é como se ele dissesse, olha, já teve tempo ou já houve tempo em que eu me dediquei mais a essas questões. E eu também recebi muitas respostas, muitas informações, e que agora vejo que coincidem com as respostas que foram dadas a Kardec. Então, ele era um estudioso. Só não está... Como ele era diretor do museu, etc., só não tinha muito tempo, né? Então, ele fala assim, Mesmo aqueles que vos atribuem pessoalmente a autoria de vossos escritos estão estupefatos pela profundidade e pela lógica que encerram. Então, sempre, né, as pessoas de mau caráter, né, que diziam que aquilo ali não eram os espíritos, era o próprio Kardec que escrevia aquilo ali, né? Bom, repentinamente e de um salto, vós os levastes até o nível de Sócrates e Platão. Então, quer dizer, para um Jobar, né, reconhecendo que Kardec não perdia nada para Sócrates e Platão, né? Mas ele está falando isso aqui também porque as pessoas diziam que era ele que escrevia. Então, se era ele que escrevia, era equiparado a Sócrates e Platão, é. Então, ele fala assim, Repetidamente, de um lado, vós vos elevastes até o nível de Sócrates e Platão pela moral e pela filosofia estética. Quanto a mim, conhecedor do fenômeno e da vossa lealdade, não duvido da exatidão das explicações que vos são dadas e abjuro todas as ideias que a esse respeito publiquei. Então, ele está reconhecendo aqui que ele havia publicado ideias no passado que agora ele reconhece que eram equivocadas e ele está abjurando daquelas ideias. O que é sinal de grandeza, né? Sim. Se você reconhece que você errou, admite em público que você errou, né? E não fica, para não passar vergonha, fica insistindo, né? Exatamente. Então, ele fala assim, Então, e abjuro todas as ideias que a esse respeito publiquei, enquanto nelas não pensei ver, juntamente com o senhor Babine, mais que fenômenos físicos ou charlatanice indigna da atenção dos sábios. Então, ele, até um determinado momento, considerava que eram apenas fenômenos físicos ou charlatanice indigna da atenção dos sábios e, obviamente, que ele se enquadrava entre os sábios, né? Ele se considerava um dos sábios que não deveriam dedicar atenção àquilo. Bom, por isso que ele está manifestando o arrependimento dele de ter escrito aquilo que ele escreveu no passado, né? Bom, Como eu não desanimeis diante da indiferença de vossos contemporâneos. O que está escrito está escrito. O que está semeado germinará. A ideia de que a vida é uma afinação das almas, uma prova e uma expiação é grande. Essa ideia é grande, né? Consoladora, progressiva e natural. Os que a ela aderem são felizes em todas as posições. Em vez de se queixarem dos sofrimentos físicos e morais que os oprimem, devem regozijar-se ou, pelo menos, suportá-los com resignação cristã. Então, ele está aqui agora, longe de continuar afirmando que aquilo era charlatanice, reconhecendo a grandeza da doutrina, a importância da doutrina. E a gente falou ainda há pouco que lá no livro do Céu e Inferno aparecem algumas comunicações dele dentre as dos espíritos felizes. A gente verifica que ele só conseguiu aquela condição de felicidade após morte por causa desse ato de ter pedido perdão pelas bobagens que escreveu a respeito da doutrina até um determinado momento. Você vê que o espiritismo atinge muito mais o público culto. Sim. E até hoje há uma manifestação do IBGE falando que o grupo mais culto dentro de religiões é o grupo espírita. Sim. Embora em termos de aproveitamento das lições morais do espiritismo muitas vezes as pessoas mais simples aproveitem mais porque elas são menos orgulhosas. Simples de coração. Simples de coração. Mas aí o Jobar que realmente era um intelectual além disso era poeta porque ele inclui aqui na carta dele a Kardec uma estrofe em que ele fala assim por ser feliz foge ao prazer é do filósofo a divisa o esforço feito para o obter custa bem mais do que a juíza mas ele vem cedo ou mais tarde de forma súbita e imprecisa do acaso é jogo sem alarde que dez mil vezes valer visa. então ele coloca um verso dele ele está querendo estimular Kardec a enfrentar as críticas as dificuldades e tal aí ele conclui a carta o Jobar conclui a carta dizendo espero passar brevemente em Paris ele era de Bruxelas espero passar brevemente em Paris onde tem muitos amigos onde tem muitos amigos a ver e bastantes coisas a fazer deixarei tudo de lado porém na expectativa de vos poder levar um aperto de mão vê como ele admirava Kardec ele fala eu tenho muita coisa para fazer em Paris muita gente para ver muitas pendências a resolver mas deixaria de fazer tudo somente para te dar um aperto de mão é uma beleza lindo né eu também faria isso hoje a gente admirando o Divaldo como admirava o Chico e outras grandes criaturas que a gente também faria tudo para poder apertar a mão dessas criaturas exatamente bom aí terminou a carta do Jobar aí vem um comentário de Kardec ele fala o seguinte uma adesão tão clara e tão franca da parte de um homem do valor do senhor Jobar é sem dúvida sem dúvida alguma uma preciosa conquista que deve ser aplaudida por todos os partidários da doutrina espírita em nossa opinião porém apenas aderir é pouco então a adesão à doutrina espírita apenas adesão é pouco em nossa opinião porém apenas aderir é pouco mais relevante é admitir abertamente que se haja cometido um equívoco abjurar ideias anteriores já publicadas e isso sem qualquer pressão ou interesse unicamente porque a verdade se tornou patente então Kardec está reconhecendo a grandeza do Jobar quando vem publicamente dizer que olha esquece aquilo que eu publiquei porque é besteira né e é interessante gente quem lê lá as comuns a gente fala aí é hoje deleta é deleta mas é interessante que lá no livro O Céu e Inferno quando o Jobar é evocado o Jobar desencarnado é evocado aí Kardec ainda pergunta a ele sobre sobre uma umas teorias que ele tinha mesmo quando já estava frequentando a sociedade parisiense de estudos espíritas ele ainda tinha umas teorias meio absurdas que ele sustentava ainda e aí Kardec pergunta a ele sobre aquelas teorias ele responde bobagem quer dizer ainda teve que reconhecer depois de desencarnar que desencarnou sustentando algumas bobagens né bom eis aí o que se pode chamar de verdadeira coragem de opinião sobretudo quando se tem um nome conhecido então Jobar era conhecido e muda de opinião porque quando a gente muda de opinião mas ninguém conhece a gente é fácil mas ele era conhecido é como um médico que reconhece determinadas coisas que ele pensava errado então isso é caráter isso é moral sinal de grandeza agir assim é peculiar as pessoas de caráter é uma expressão que você utilizou agora agir assim é peculiar as pessoas de caráter que sabem colocar-se acima dos preconceitos então o cara sabia que ele ia receber pedradas e tal mas o que interessa é a verdade ele estimulou também Kardec nisso isso é por certo todos os homens são passíveis de cometer enganos entretanto há grandeza em reconhecer os próprios erros ao passo que há que há mesquinheis em sustentar uma opinião que se sabe falsa unicamente para exibir um prestígio de infalibilidade com as pessoas comuns e Kardec era bem assim a gente sabe que no início por exemplo por ocasião da publicação do livro dos espíritos e tal ele era claramente contra a ideia de incorporação como se fosse impossível a incorporação aí mais à frente já quando foi publicar outros livros ele já reconheceu que ele tinha se equivocado lá atrás e aí ele menciona que inicialmente a opinião dele era contra a ideia da incorporação entretanto os estudos e as observações demonstraram que isso era verdadeiro possível essa coisa toda bom então tal prestígio não poderia enganar a posteridade que arranca impiedosamente todos os ouropéis do orgulho somente ela a posteridade constrói as reputações apenas ela tem o direito de inscrever em seu templo ele coloca dois pontos este era verdadeiramente grande pelo espírito e pelo coração então normalmente não são as pessoas da nossa da nossa própria do nosso do próprio momento que nós estamos vivendo a nossa geração que poderão nos julgar os que vierem depois poderão julgar quantas vezes não terá escrito também então a posteridade não terá escrito também aí bota dois pontos este grande homem foi bem mesquinho então a posteridade olhando os atos do passado as palavras e tal fala esse grande homem porque foi considerado grande homem foi bem mesquinho então grande só na aparência eu essa semana conversando com uma pessoa que foi a França e é muito interessante ele a França foi o berço de Kardec e do espiritismo mas ele comentou que a maioria dos franceses são materialistas sim então você vê que todos os espíritos migraram para o Brasil nesse sentido porque hoje é a pátria do evangelho é e agora é interessante que como Jesus não iria perder a luta então a gente vê que espíritas brasileiros estão voltando ou indo para países que não acreditam são os espíritas que estão fazendo ressurgir a doutrina espírita nos Estados Unidos na própria França então para onde você olha no exterior são espíritas que estão lá fazendo o espiritismo surgir ou ressurgir muito interessante isso Kardec prossegue ainda a respeito da carta do Sr. Jobar dizendo o seguinte os elogios contidos na carta do Sr. Jobar nos teriam impedido de publicá-la se tivessem sido dirigidos a nós pessoalmente entretanto desde que em nosso trabalho reconhece a obra dos espíritos dos quais não temos sido senão meros intérpretes o mérito lhes pertencendo nossa modéstia em nada sofreria com uma comparação certamente ele está se referindo naquele momento em que o Jobar o compara a Sócrates e Platão então ele fala assim na medida que ele sabe que o trabalho não é meu mas o trabalho é dos espíritos então porque se o Jobar tivesse elogiando o próprio Kardec não seria razoável que Kardec publicasse a carta pelo menos nessa parte mas como ele só estava sendo equiparado a Sócrates e Platão em razão da doutrina dos espíritos então não teria motivo para ele não publicar e ele Kardec veio dessa época de Sócrates e Platão sim é antiguinho na sabedoria então ele diz assim voltando os elogios contidos na carta do Sr. Jobar nos teriam impedido de publicá-las se tivessem sido dirigidas a nós pessoalmente entretanto desde que em nosso trabalho reconhece a obra dos espíritos dos quais não temos sido senão meros intérpretes todo o mérito lhes pertencendo a nossa modéstia em nada sofreria com uma comparação que só prova uma coisa que esse livro foi editado por espíritos de uma ordem superior ele está se referindo aqui ao livro dos espíritos onde aquela filosofia contida ali o Jobar reconheceu que estava à altura de um Sócrates e Platão que aliás bem o sabemos foram uns dos espíritos ícones e estavam entre os espíritos que ajudaram a vinda da própria doutrina espírita e eles não tinham noção vamos dizer que anos depois milênios depois o espiritismo ia surgir sim e a gente vê que o Kardec ele trata do Sócrates e Platão como preparadores da doutrina espírita da doutrina deles já estava preparando a vinda da doutrina espírita então o Kardec completa aqui a comunicação dele na revista espírita dizendo o seguinte respondendo ao senhor Jobar então respondendo a carta do senhor Jobar nós lhe havíamos indagado se permitiria que publicássemos sua carta então ele não publicava sem autorização ao mesmo tempo por delegação da sociedade parisiense de estudos espíritas tínhamos recebido o encargo de oferecer-lhe o título de membro honorário e correspondente da referida sociedade então a sociedade parisiense ficou tão alegre de ver a adesão do senhor Jobar que sugeriram a Kardec não sugeriram autorizar a Kardec oferecer ao senhor Jobar o título de membro honorário e correspondente da sociedade parisiense de estudos espíritas agora outro ponto importante nós que estamos trabalhando em diretoria de centros espíritas e tal verificar como o Kardec com toda a autoridade dele ele não tomava decisão arbitrária ele só fez o convite ao Jobar porque em reunião na sociedade ele foi autorizado a fazer isso porque a gente às vezes se transforma em dirigente despótico que acha que é porque é presidente pode fazer tudo porque foi você que tomou a iniciativa de criar a casa então não tem que perguntar nada a ninguém a gente está longe de imitar Kardec quando a gente faz isso mas o Kardec então ele acaba aqui a mensagem dele o comentário dele dizendo eis a resposta que teve a gentileza de endereçar-nos da qual nos sentimos muito felizes em poder reproduzir então a gente nota que o Kardec não reproduziu aqui a resposta que ele deu ao Jobar e através da qual ele o convidou para ser membro honorário essa coisa toda mas na medida que Kardec deu uma resposta a ele ele recebeu uma contra-resposta contra-resposta então o Jobar envia a Kardec uma resposta que ele agora transcreve a gente vê a humildade de Kardec certamente a carta que ele escreveu para o Jobar foi linda mas como iria contra os princípios dele vaidade vaidade então ele não iria colocar aquela linda carta aqui para a gente porque isso de algum modo seria puxar a sardinha para a brasa dele é muito interessante tomara que a gente aprenda com ele bom então Kardec ele diz aqui que ele está agora transcrevendo a resposta que o Jobar deu a ele em razão da carta dele nosso tempo está no finalzinho mas como a gente também não pode deixar nenhum tempo sem conteúdo a gente só começa a resposta do Jobar do Jobar a Kardec e aí a gente para e prossegue no nosso próximo programa então Jobar diz a Kardec meu caro colega olha a intimidade já está chamando de colega até porque agora ele já era membro da sociedade já era íntimo isso é meu caro colega com períferas espirituosas perguntais se eu ousaria confessar publicamente minha crença nos espíritos e no perispírito em vos autorizar a publicação de minhas cartas e em aceitar o título de correspondente da academia de espiritismo que fundaste então essa academia de espiritismo era a sociedade o que significaria como se costuma dizer ter coragem de sustentar a própria opinião só que agora quem quiser saber o que mais o Jobar falou com o Kardec vai ter que assistir o próximo programa então meus amigos estamos encerrando esse estudo eu Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira e agradecendo ao Pablo a sua ajuda lembrando mais uma vez o Clube da Fraternidade 3386 1422 Muita paz Muita paz da alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra